O que creio é algo intangível Invadindo minha mente e se tornando algo que é indescritível Todo cuidado é pouco, às vezes se torna utopia É verdade essa mentira, mentira, essa verdade é minha Como distinguir o que é o certo e o que é o errado? Perguntas que se fazem desde os nossos antepassados Todo dia aprendendo a aprender Em busca de algo a mais, elevar a plenitude do meu ser Se sei o que nada sei, um dia eu serei um rei Pena conta eu sei que tu gostou da brisa que eu te dei Assumo a responsa e bato no peito Meu maior medo é minha coragem, minha maior coragem é o meu medo Sem receio bato de frente, entende, é quente Ideias que segundo vocês nos tornam indelinquentes Mas independente eu sou artistinho, independente Música, minha paixão, meu amor que só quem é entende Então me deixe aqui, se a morte não chegar Se não me entende, deixa que eu me entendo, no céu, no inferno eu tenho lugar Esse é o meu mundo, esse é o meu mundo Conflito interno, conturbado, inconsciente a desvaiar Então me deixe aqui, se a morte não chegar Se não me entende, deixa que eu me entendo, no céu, no inferno eu tenho lugar Esse é o meu mundo, esse é o meu mundo Conflito interno, conturbado, inconsciente a desvaiar Algo além de mim, do meu instinto racional Do âmbago que emana em um estágio transpessoal Que eleva, altera o meu estado emocional Com a concepção de que a ficção é real Mas vai saber, até onde vai o poder E se você, tem noção do que possa ser Ações intencionadas, onde o mal exala Não há como esconder, o próprio corpo fala Desacreditado, mal interpretado E manipulado, do golpe de estado TV que propagou, nem o tempo provou O que a Bíblia mostrou, serviu de conselho E de repente, com pouco que se entende, sente que a fé não se vende Linha rente, entre a maçã e a serpente É quem tem mente e compreende, ser um ouro consciente A noção desvaiada, o torna inconsequente Então me deixe aqui, se a morte não chegar Se não me entende, deixa que eu me entendo, no céu, no inferno eu tenho lugar Esse é o meu mundo, esse é o meu mundo Conflito interno, conturbado, inconsciente a desvaiar Então me deixe aqui, se a morte não chegar Se não me entende, deixa que eu me entendo, no céu, no inferno eu tenho lugar Esse é o meu mundo, esse é o meu mundo Conflito interno, conturbado, inconsciente a desvaiar